Música Porto Alegre começa a reduzir a fila de espera por especialistas com telemedicina. É o Regula Mais Brasil, do Ministério da Saúde, que foi baseado na experiência gaúcha do telesaúde e vai utilizar protocolos criados na URGS. Tudo bem, doutor João, como é que eu posso lhe ajudar? Tá, que idade tem o paciente? No Regula Mais Brasil, o responsável pelo corpo médico de especialistas é o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Os dois núcleos vão atender a médicos dos postos de saúde na atenção básica, primeiramente de cinco capitais. Então, nós contaremos com dois núcleos, um em São Paulo e outro em Porto Alegre, onde médicos do Hospital Sírio-Libanês estarão apoiando os médicos dos postos de saúde. Então, um cidadão precisa de uma consulta especializada em cardiologia, endocrinologia. Até então, ele encaminhava um pedido para incluir na fila e todo mundo conhece as filas do Sistema Único de Saúde. Agora, ele vai teleregular com um médico do Hospital Sírio-Libanês, onde ele vai encaminhar de acordo com o protocolo. Se esse protocolo não estiver completo, ele vai discutir o caso com o nosso médico. E a discussão desse caso pode reverter, inclusive, na solução do problema já no posto de saúde, sem a necessidade da espera da consulta. O objetivo inicial é atacar a demanda represada. Em 15 dias de funcionamento do Regula Mais Brasil, agora em janeiro, 4.500 das quase 80 mil consultas na fila de agendamento em Porto Alegre foram avaliadas. O especialista, por telefone, orienta o médico sobre as condutas que ele deve fazer, os exames que ele deve solicitar, quais medicamentos ele pode prescrever. Em dois terços dos casos, o encaminhamento não é necessário, somente um terço. Então, a gente tem uma redução importante da lista de espera, fazendo com que as pessoas consigam consultar aquelas que realmente precisam de forma mais rápida com o especialista. A gente espera que, nos próximos dois anos, a gente tenha uma redução para 30 dias de espera naqueles casos considerados prioritários, aqueles que não podem esperar para chegar no especialista. Então, a ideia é que a gente possa avançar nesse acolhimento, entregando para essas pessoas algum encaminhamento mais especializado, com o apoio dessa equipe de telemedicina, e a gente possa, efetivamente, aqueles que tiverem que ser atendidos presencialmente, possam ter esse atendimento de forma mais rápida, porque a gente pode selecionar melhor, pode encaminhar melhor para um exame mais qualificado, mais direcionado, e se necessário, ou até para outro especialista, que não aquele que inicialmente se imaginava. Legenda Adriana Zanotto